O homem pega peixe mesmo, tá? Eita! Pai, a fricção não tá dando conta, não. Era só um pedaço. Olha! Bom dia, pessoal. Iniciando aqui a expedição com o Guaporé. A gente não ia pra enxergar nada, não. Eu aguardo do nosso companheiro Jason pra iniciar o trajeto. Vamos que vamos. Olha o grande chulé conferindo a carga. Tudo certo? Tudo certo. Vamos embora? Estamos no desembarque, hein? Vamos embora, tá? Marcinho já finalizou o desembarque dele aqui. Tá na água. Estamos no Rio Guaporé. Em São Francisco, Rondônia. Agora é só desembarcar o restante e partir. Traversalhes. Vamos embora. Aqui que é a comunidade do Versalhes, na Bolívia. E aí, meu amigo, tá só de boa? Rapaz, eu não vou agressar uma outra. Durmitei, porque eu contei 12 vezes. Eu não contei mais não. Eu dormi... E aí, peritica essa informação? Eu me peguei no chão, eu vou pegar pra eles vão fugir. Peritica. Pediu pra não já morrer. Pesada a cauetinha. A raia virou a corvina. Eu não tenho pra comer a calda raia. Interessante, né, cara? O pessoal remanda, hein? A raia virou a corvina. A raia virou a corvina. Vamos embora. Piloteiro Bruno no comando. Puxa, puxa. Eu vim. Até estar dezembro na final. Acelera. Marcin. Sempre tive um sonho de ter um carro conversível Vamos matar essa Matar de hoje O Marcinho pescador Quem falou que ele vinha porque eu falei não pegava nada Tamanho de peixe exemplar Boa garoto Acho que escapou Aqui pega peixe Aqui pega peixe Alexandre Aqui é equipe Bora chulé Primeiro do guaporézão Simbora Piraia Duas piraia Quero deixar onde? Se o Marcinho for perder uma cerveja Toda vez que ele pega um peixe Morre de sede Vamos ver que o nosso mano Marcinho Olha Olha O que está acontecendo Pino? Ei Alexandre Mais uma latinha Pro ordinário Corre aqui Bruno Corvina né? O que é essa? Você não pergunta rapaz Aqui pega peixe É que essa é a albina Rapaz Será que não achamos o lugar dela? Isso aqui Bruno? Perdeu Perdeu Nossa Aí o cara pegador de Corvina Aqui ó E o China? Meu pupila Meu pupila E o China? Corvina mesmo A equipe mais de boa aqui é essa aqui Você viu que você já fez barulho O Alexandre já vazou longe Lubezinho Bora chulé Boa garoto Aô meu amigo Aqui pega peixe Que coisa linda Rapaz Que coisa linda Dá pra vida garotinha Aô Jason Lino Joga o de cima dele também O homem pega peixe mesmo tá? E aí Pedrão Manda uma Tem amores da vida aí Tem amores da vida Que não são pra vida E aí garoto A moqueca tá ganhando E aí Isso é bruto Equipe pega peixe Tá aqui rapaz 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 Aqui eu dei valor tá? Aô chulézão Doido Quem pega peixe Fala comigo Vamos pegar um Que a pararia tem hoje Hoje pegou dois Aí ó Quem pega peixe É nóis rapaz Ei Eu acho que eu vou querer uma produção Só pra participar Ei qual que é a música de comemoração? Isso aqui é um abraço Para meus amigos Para minha mãe Para o meu filho Que vai nascer Opa Ei Ei Ô chulézão O meu piloteiro aqui O Bruno Aô chulézão Doido Bruto Bruto Pera um fenômeno tá? Bozada cauetinha hein Versalhes Fala com o Bruno Rapaz É nóis Partiu pro segundo dia Vandão? Bora? Partiu pro segundo dia? Bora Então bora Ei 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 Meio acordado pra fazer xixi Ei Ó Vamos lá Ei 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 O bicho é territorialista né Opa Eita Peguei Eita Não dá de pau não né Opa Iranha Iranha Rapaz Do céu Eu penso na briga tá velho Ô meu Deus Tá correntoso ali Valeu Jesus Que fisgador tá? Bora Jay Solino Se não for piranha Peixe não tem vergonha Ué Será? Ixi A minha tá embolada aqui Mas saiu Não saiu não Vou nem mexer Barbaro Deve ser uma piranha Barbadinho Aí pega tá? A varinha 7,18 libras Né René hein? É o pescador É o pescador É o pescador O pescador É o pescador Vai pra vida garoto Vai pra vida garoto Registrado Piloteiro Jesus Famoso China Jesus é o problema O China é o outro ó O China é o auxiliar Peraí que nós vamos soltar o barco Eita 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 Deixa corregão não Bota o dedo não Vai Não folga não Vai Pedro Vai Pedro É pirarara Pedro Bora garoto Segura Pedro Segura Pedro Aí garoto Segura Pedro Segura Segura Vem recolhendo Ó como que tá indo Isso aí Dá uma apertadinha na frição Aí Vem Vem recolhendo Vai Isso Vem Vem segurando Rapaz Ela vai apontar Eita Aí ó Ela é forte É grande Não é pequena não Vem garotinha Pai a frição não tá dando conta não Segura Segura Dá uma apertadinha na frição um pouquinho Acho que tem galho aqui Vem recolhendo vai Ela vai apontar Vai lá Coisa linda velho Vamos soltar Vai Vamos soltar Vai pra vida Vai pra vida garota Boa Jesus Boa meu amigo Jason Valeu China Graças a Deus Um sonho Vai pra cá Vai pra cá Olhando Equilibra Sorri Não precisa sorrir tanto Tirar uma foto Tirou? Tô tirando Aí ó Pode soltar Segura Segura Pedro Dá pra cá Dá pra cá Dá pra cá Vai pra cá Vai pra vida garotinha Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai pra vida garotinha Vai pra vida e briga em Viajou Mais uma Realizado Glória a Deus Muito obrigado O homem tá realizado Na pesca Até a dor de cabeça Foi embora Valeu rapaz Tava na dor de cabeça Passou do nada Esqueci na hora É Fecheiro dia de pesca Bem solino Bora Pedro E Jesus Pegar os gigantes Olha solino Ó Mando Bé Aqui nós vamos batendo no fundo? Aqui pertinho né? Eita Eita Boa Boa Não sei se eu tô filmando ou não Ó a curvininha Boa garoto Boa Jesus Coisa linda Primeira curvininha no Guaporé Mesmo lugar né? Mesmo lugar Mesmo lugar né Jesus Eita 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 Ali É ali ó Jason É ali Jason Tem quantos anos Jesus? 21 Novo hein? Eita Você pilota desde quantos anos? 18 21 Primeira vez que ele tá pilotando Vem garotinha Eita 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 Estravando ela aqui na força do hábito Eita 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 Boa Boa Jason Boa Jason Aí pega peixe meu amigo Não dá nem para te parar de gravar Achou o ponto né? Achou o ponto né? Vou jogar lá e vou pegar mais um agora É bom demais É bom demais Aqui é bom demais Só na pontinha Foi Calma Lí Calma Lí Calma Lí Oh Pedro Fala Comigo Tá Lá o Bruno Vandão Andrezão O Tonho Seu Anuário Jesus PEDRO Tu vai? Vamos Bora Grava aí o Tonho É o cara que pegou 52 tabaquiques 52 tabaquiques com o seu Marcio Isso é o que diz a lenda, né Ei, se for verdade Não ri, tá, Tony Ó, era 40 tambaqui lá em média Chegou ali era 50 Agora é 52 Daqui a tá vindo a pescaria, vira 60 É doida É, Vandão É, Pedro, agora eu ponho em vez de você Pega aqui, mano Ah, você é o cara, o homem está no andar Lá embaixo Não, fechou Eu quero ir perto de você, chulé, hoje Fica perto de nós Ah, graças a Deus Alojamento, graças a Deus, ó Tudo certo Seis, cadê? Seis, cadê? Seis, cadê? Ladrãozinho, cadê? Ladrãozinho, cadê? Não, vem, vem Vem, vem Ah, rapaz Você não tem casa não, rapaz Ladrãozinho, cadê aí, rapaz Ladrãozinho, sem vergonha Bora pra última tarde de pescaria A gripe me pegou forte aqui Dor de cabeça, muita coriza Mas Mas É tudo certo Recompensa, velho Olha nosso amigo Jason Lino Famosa lenda Aqui conhecida como The Legenda The Legenda Em busca dos grandes Em busca dos monstros Sem isca Né? Pesca só o canzol E pega peixe Exatamente Agora Jesus Agora Jesus Essa aqui combina com uma Essa pista combina com qualquer música do Armistar, né? Aí não pega, né? Esse peixe é um porcaria voando Vai fazer o que com ele? Vamos fazer isca, né? Pegar o grande Bora Quer mando bem? É Cara, que vista, hein? Segura disso Rapaz Deu um vulto branco ali Quer ajuda aqui? Eu não preciso? Não Eita Rapaz, olha o tamanho disso, meu amigo Bruto, hein? Quer que eu puxe aqui? Olha o tamanho, velho Era só um pedaço Olha Faz grande, hein? O Pedro Aí é pesado, hein? Pedro É um prazer, né? Valeu, Tonho Aham Valeu, China Dá um abraço no China, rapaz Dá um prazer pra você ver lá embaixo Que prazer que você esteve nisso Não dá pra homem ajeitar desse O cara é o bichão mesmo Olha o padrão do sonho, o pai Pedro Negocinho de China Focinha quadradinha O coleto dele é próprio pra matar e guardar a cápsula Olha o seguinte Se a gente estiver afogando Você vai lembrar muito Olha o pessoal Até mais, fim com Deus Finalizando a pescaria, graças a Deus Vem solindo no comando Ali nos trabalhos técnicos Bora Aô, São Francisco do Guaporé Até a próxima Né, meu amigo Jason Lindo Bora, né? Só sucesso na pescaria É? Aqui pega peixe, tá? Aqui pega peixe Tchau 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 Tchau